Amanhã, tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade encontrei em seu lugar Fui revivendo nosso amor passo a passo Em pensamentos eu ainda pude ver Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo dizendo eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais Com uma dor Me deu amor e paz Depois levou Tento fingir Que foi um sonho E que tudo acabou Mas é impossível sim Você marcou pra mim Mas é impossível sim Você marcou pra mim Você tocou baixo também, Felipe? E bem, mas é impossível Sous-titrage Société Radio-Canada